Novidade em Januária, abertas as inscrições para o concurso de decoração natalina. Confira. Concurso Cultural Decoração Natalina Natal nas Barrancas. Uma novidade para Januária neste ano de 2018, numa realização do Grupo Líder Sertão Velho Chico, mais a comunidade Mais Ape. E vou falar aqui com Patrícia Campos, dessa novidade, desse objetivo de trazer um concurso de decoração natalina, Patrícia. Então, Pablo, a gente pensou justamente em valorizar a nossa cidade, né? E com isso estimular as pessoas a arrumarem suas casas, arrumarem o seu comércio, para que a gente se prepare para esse momento tão festivo que é o Natal. A gente vem de um ano tão difícil, tão sofrido, né, Pablo? Então, nós lançamos esse concurso cultural para que as pessoas enfeitem suas fachadas, os comércios façam belas vitrines, né, para que a população se sinta bem na nossa cidade, que é uma cidade tão boa para se viver e conviver. E por que não tornar ela também bonita, enfeitada, ornamentada para o Natal? E é isso que nós queremos com esse concurso. E quem pode participar? Todo mundo pode participar, Pablo. Pessoas jurídicas, né, no caso das empresas, e as pessoas físicas com suas residências, suas casas. Tem um critério, assim, para enfeitar ou fica a critério de cada um? Não, aí a gente quer que as pessoas usem a criatividade, né? Quanto mais criativo, mais bonito, mais enfeitado fica. Deixa eu conversar com o Marcelo Vecciano e filha aqui. Ele é da comunidade Mais App. De que forma a sua comunidade vai contribuir, participar nesse processo aqui de escolha? Ô, Pablo, nós estamos responsáveis pela divulgação de todo esse concurso, de forma a gente ter uma capilaridade, tanto nas resistências, também nas instituições de ensino, também nas empresas. E como se inscrever? As inscrições estão sendo feitas através de um link de inscrição, que é bem simples, é bit.ly barra inscrições natal nas barrancas. Esse link também está disponível no Facebook, na página do Sertão Líder Velho Chico, e também na página da comunidade Mais App e no Instagram também. Tem premiação? A premiação vai ter sim, esse aí eu vou deixar para a nossa grande Chile explicar melhor como é que vai ser a premiação, viu? E o resultado já, quando sai? As inscrições vão acontecer do dia 3, ontem, até o dia 15, e as votações serão feitas a partir do dia 16 até o dia 20. O resultado vai ser a partir do dia 20, a gente vai deixar isso aí bem interessante para o pessoal começar a votar. Ok, Marcelo, obrigado. Shirley Mironi, você também faz parte do grupo Líder Sertão. Shirley, me conta aqui sobre a premiação, né? Já que você é uma premiação aí para incentivar as pessoas a participarem desse concurso de decoração. Olha, a premiação é simbólica, tá? A gente vai dar um troféu, né, para cada uma das modalidades, que temos a modalidade fachada de residência e temos a modalidade que é fachada empresa-instituição. Então, tanto o comércio como as instituições públicas também podem concorrer. A premiação será um troféu simbólico, teremos também uma cesta de chocolates da Cacau Show e uma visitação às cavernas do Parque do Peruáçu com a guia de turismo, que é a Solange. E aí as pessoas, né, os vencedores vão negociar com ela uma data prévia para apresentar. É interessante também, igual a Patrícia falou, né, que a gente está fazendo esse projeto no sentido de que a gente quer embelezar a cidade e gostaríamos de contar com toda a população para tornar Januário uma cidade turística, né? Então, quando as pessoas se decidem ir para algum lugar, elas querem em locais bonitos, né? Onde já vão tirar muitas selfies, vão poder compartilhar esse momento. E isso, assim, é muito interessante, né? Então, se a gente faz da cidade mais bonita, a gente tende a atrair mais turistas para cá. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir vocês que convidassem seus familiares, né, para virem participar do Natal aqui em Januária. Isso também é muito bom porque vai melhorar o sentimento de pertencimento das pessoas, né? A gente tem tantos atrativos aqui em Januária. E além do sentimento de pertencimento, a gente quer também dar uma alavancada na economia, né? Esse momento de crise, a gente tem que buscar algumas ações para que a gente movimente. Se a gente conseguir ações que as pessoas se fixem no emprego, né? E os comerciantes não precisam demitir, já vai ser um ganho também muito interessante. E o Natal é mágico, né? Então, só de a gente se desprender e se dedicar para poder decorar nossas casas, nossos locais, os espaços onde a gente participa, vai ser muito bacana, né? Vai ser uma atração turística realmente. Ok, Chile, muito obrigado pela entrevista, obrigado a todos vocês. Parabéns pela iniciativa. Agora você prepara a decoração, tanto na sua empresa, na sua casa, bem bonita, concorra aí aos prêmios. E ainda o mais importante, além de concorrer aos prêmios, você vai deixar a sua rua e a sua cidade mais bonita, com espírito natalino que é importante.